Olá amigos do canal ações e moedas é a nossa doge zila ela não para amigos é só notícia boa atrás de notícia boa não deu nem para fazer a capa ainda direito aqui da nossa notícia que estávamos falando para você no vídeo anterior que estaria sendo anunciada por 13 às 14 horas e acabamos de confirmar aqui que a nossa doge zila claro que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo do mercado financeiro como ações criptomoedas e sim abordamos a educação financeira e se você ainda não é inscrito em nosso canal e busca por informação de qualidade para ajudar em seus estudos e uma melhor também tomada de sua decisão inscreva-se já em nosso canal que você terá as informações mais rápidas e a pauta do vídeo anterior era voltado a zilex o que seria essa zilex é vendo aqui a reportagem é voltado ao primeiro satélite blockchain da doge zila está disponível aí logo mais para todos aí está fazendo as suas negociações com a cobertura também da doge zila muito interessante essa notícia que recebemos agora a pouco esperamos que ela venha melhorar a valorização da nossa doge zila para o final do ano junto as melhores esperadas com o rali de natal que ainda não descartamos amigos então compartilhe esse vídeo com um amigo que gosta da nossa doge zila e deixe seu like para motivar novos vídeos rápidos aí para vocês também obrigado até o próximo vídeo